Dia 22 de Março chegará um dos jogos pelo menos que eu estou mais esperando para jogar este ano que é o Dragon's Dogma 2 E aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre tudo que você precisa saber basicamente sobre esse game Lembrando que o nosso parceiro aqui é a Nuvem né e ela tá com um porcentagem de desconto no Dragon's Dogma Ele tá saindo quase 50 reais mais barato e ele é ativável no Steam então você paga 50 a menos e joga no Steam do mesmo jeito Então vou deixar o link aí na descrição pra vocês E deixa aquele seu likezão, se inscreva aí no canal, vamos falar aqui de tudo que você precisa saber sobre o brabo do Dogma do Dragon 2 Vambora Então, Dragon's Dogma 2 é um jogo que se passa basicamente né num local paralelo Ou seja, você não tem vínculos ali diretos com o primeiro Dragon's Dogma Então se você é o primeiro Dragon's Dogma não tem nenhum problema, tu pode jogar normalmente que você não vai se sentir perdido aqui O jogo permite você criar um personagem e customizar o seu personagem, além disso escolher algumas classes que são as vocações que eu vou comentar mais pra frente E você pode escolher durante a sua customização entre duas raças que são os humanos e uma raça que é mesclada meio humano e fera ali que são os Bichern E você customiza aí o seu personagem a sua maneira basicamente E assim você vai poder escolher entre quatro vocações iniciais, mas existem outros tipos de classe né As vocações iniciais são o arqueiro que utiliza arco e combate a longo alcance O fighter né, o lutador que utiliza espadinha e escudo O mago que como diz o seu nome utiliza magia E nós temos o tiff né, barra ladrão ali Que ele utiliza ali adaguinhas e tem movimentações e ataques muito rápidos Você pode depois trocar para as outras classes que são as classes avançadas e as híbridas né Que meio que mesclam uma coisinha ou outra ali de algumas classes né Dando ali combos e combinações diferentes Tá, dessas classes aqui a gente tem tipo a Mystic Spearhand Que meio que mistura ali né, o ataque próximo ataque melee com magias O Magic Archer aí conhecido Que utiliza ataques mágicos com arco Então você tem ataques a distância né, que você pode utilizar junto ali E combar com magias e flashes mágicas enfim E nós temos aí o Sorcerer tá, que ele é uma mistura também ali Que você pode utilizar magias, ataques conjurados e um staff ali maior né Você pode usar um cajadão brabo A gente tem uma classe nova que é a Trickster Que é bem interessante né, que ela utiliza tipo aquelas fumacinhas e vai criando ilusões E você pode conjurar bichos de fumaça Eu acho que é a classe que eu vou jogar que eu achei muito da hora A gente tem o Warrior que é a classe especializada em harmonas grandes Lentão, lerdão, mas que dão aqueles ataques devastadores Causando muito dano E a gente tem o Warfare que é uma classe meio que especializada em vários tipos de armas Ou seja, você pode meio que né, ser bem livre E utilizar todos os tipos de armas Tipo arcos, espadas, escudos Enfim né, entretanto as outras classes elas são limitadas mais a seu tipo ali de arma né Então tipo arqueiro usa arcos, lutador usa espadas e escudos O mago usa cajados, o ladrão usa adagas A Misc Spearhand por exemplo, usa as lanças ali duplas né Os Magic Archers usam arcos mágicos Os Feiticeiros usam cajados maiores Os Strixers usam aquele incenso ali deles E o guerreiro usa espadonas e martelões Então a gente tem armas específicas de cada classe E você pode trocar aí né Conforme você vai, começa com uma classe Você vai indo para as classes avançadas Depois trocando aí a seu bel praze E elas tem jogabilidades únicas, magias Movimentações como eu falei aqui né Como você acho que já deve ter visto em algumas gameplays Elas usam estratégias diferentes E formas de abordagem diferentes dos inimigos né Então aqui entra meio que junto o combate do jogo O combate do jogo né, é bem estratégico Existem inimigos que tem pontos fracos de algum tipo Ou outras formas de você explorar ali a fraqueza dele Muito se usa do cenário nesse jogo Como a gente viu diversas vezes Você pode romper uma barragem, derrubar o inimigo Você pode utilizar, quebrar coisas do cenário Para cair no inimigo e causar dano Alguns inimigos tem pontos fracos que necessitam ser mais explorados Como por exemplo, tem o bichão lá O orc, o ciclópolis lá Que você pode subir né E você acertar o olho dele ao escalar ele Você vai causar muito mais dano Então você tem que explorar a fraqueza Formas de você derrubar os inimigos Principalmente os inimigos grandes né Então você tem todo esse uso de estratégia De approaching ali Que você e seus companheiros vão utilizar Durante esse combate Foi falado né, que Se você tem ali um pouco de medo Ou de alguma forma de você se aproximar de inimigos Que a classe boa para fazer isso é mago Eu não sei se isso significa que o mago vai ser roubado O doce vai ser muito forte, mas ele parece uma classe mais segura Para você causar dano Sem você necessariamente ficar tentando explorar defesa Chegando perto, escalando né Se colocando em exposição Então a princípio o mago vai ser uma classe boa Aí para a galera que teria talvez Mais dificuldade, pelo menos de acordo com o que foi falado né A gente pode no meio do combate também escalar E isso a gente tem uma espécie de barra de estamina né Uma barra de gouge que fica ali embaixo Essa barra ela gasta quando você corre Mas quando você ataca ela não gasta Entretanto ela vai gastando Conforme você escala os inimigos Os inimigos balançam E você ataca os inimigos escalados Então se você está atacando normal Essa barra não desce Você está ali em cima do inimigo Atacando ele com ataques leves por exemplo Essa barra vai diminuindo Porque você está atacando conforme você está escalando Então você tem essa barrinha também Que serve para isso tá E os inimigos do jogo Eles são bem variados né A gente tem esses inimigos gigantes que a gente viu Inimigos grandes e inimigos gigantes Literalmente gigantes Que a gente pode utilizar Diversas formas para a gente chegar até eles Inimigos pequenos que utilizam as vezes grupos Inimigos pequenos que atacam em grupos Com algum tipo de estratégia Que pode te pegar de surpresa ali Inimigos voadores que você pode escalar E eles podem te levar para longe Inclusive te agarrar e te levar para longe Tudo é questão de estratégia Tudo é questão de exportar esses inimigos Existem muitos inimigos diversificados né Tem aquela medusa Ou seja inimigos com formas de te atacar De te stunar Diferentes que vai sempre te dar um pouquinho Daquela novidade da gameplay E vai te forçar a ter algumas estratégias diferentes E formas diferentes de enfrentá-los Isso é bem legal Eu gostei muito da variação E do design de muitos inimigos Que a gente teve apresentado no jogo até agora Eles parecem ser bem únicos E parecem ser muito variados dentro do jogo O que será muito legal E para a gente enfrentar os inimigos em combate A gente tem os peões né Os pawns Vou chamar de peão para não ficar um negócio aí Tanto estranho né E esse jogo assim Ele não tem co-op Literalmente co-op Ele tem um elemento online Que são o que? São os peões Os peões Basicamente é um parceiro seu Que você vai customizar Os peões tem classes Então você pode criar o peão Escolher a classe para ele Entretanto ele não pode escolher Todas as classes Que o seu personagem principal vai ter Por exemplo Então né Algumas classes que por exemplo Você não pode utilizar no seu parceiro A princípio aqui Que está sendo falado né A Mystic Spear Hand né Que usa a lança ali Magic Art né Que é o arco mágico O Trickster Que é a classe De você utilizar ali O incenso e tal O que é esquisito Porque é uma classe meio suporte né E a Warfare Que é aquela classe Que pode utilizar todas as armas né Até porque você acaba sendo limitado De não utilizar algumas armas Então você não utiliza todas as armas Então você não pode ter A classe de Warfare ali Então alguma das classes ali Você não pode Mas algumas outras Você pode utilizar Mas das avançadas Você utiliza as quatro básicas E das avançadas A princípio apenas A Feiticeiro E a Guerreiro Que você pode utilizar ali Que é utilizar armas de duas mãos Nos seus parceiros Então você tem alguns limites Aí de classe O que pode ser interessante Para você querer utilizar classes Que os seus paus Não vão poder utilizar E deixar as outras classes Para eles né Já que você pode Utilizá-los no combate E junto com esses peões Né Eu tenho maneira de falar Que eu joguei Dragon's Dogma 1 Sempre em inglês né A gente tem o elementinho Do online Que é o seguinte A gente pode utilizar Os peões De outras pessoas Você não tem um co-op Né Mas você pode Pegar emprestado Dessas pessoas Tipo trocar Pokémon Sabe Ou seja Se você foi lá E criou o seu personagem Como um guerreiro E o peão Que você criou né Que é o seu parceiro Mesmo Desde o começo do jogo ali É um mago Você upou esse mago Ele tá com os itens maneiros lá Uma outra pessoa Que te tem como amigo Por exemplo Na PSN Ela pode ir lá Vai ver lá O seu maguinho E ela pode pegar Aquele seu maguinho Para utilizar na pare dela Relaxa que você não vai ter Por exemplo Se a pessoa tá usando O seu maguinho Você não vai poder usar Não Não acontece isso né Mas as pessoas podem invocar Mesma coisa você Se você tem um amigo Que tem ali Uma pessoa Que tá com uma classe De Tiff Por exemplo né Quase a daguinha lá E tá legal Tá forte Você pode pegar E colocar ele E mais outro De um outro amigo Na sua pare Compondo você E mais três pessoas Né Três pessoas Que são os peões Controlados por máquinas Então é assim que funciona O sistema de peões Dentro do Dragon's Dogma Inclusive é legal Se você jogar um Por exemplo E você tem amigos Ali você vai ver Paus ali né Peões extremamente fortes Já bem upados Bem buildados Porque é uma galera Que já joga um tempo Você pode contratar eles No Dragon's Dogma 1 Agora por exemplo né Então é assim que funciona Mais ou menos o sistema De peões no jogo E nós temos também O mundo aberto do jogo O jogo é em mundo aberto É prometido que o mundo aberto Vai ter muitas novidades Assim Muitas surpresas Coisas As vezes você vai e volta Num caminho Vão ser coisas novas Ali acontecendo O jogo tem um ciclo De dia e noite Sendo que de noite As coisas podem ficar Mais difíceis E você pode acampar E dormir ali Se você quiser E a gente tem também O sistema De fast travel Que é um tanto Assim Não sei se eu posso Falar polêmico Mas não é um sistema fácil Você não vai abrir um mapa Selecionar um ponto E viajar Você vai fazer Isso meio que andando O jogo quer que você explore Mas você tem ali Como o primeiro jogo As fairy stones Os portais Que você pode colocar De forma limitada Então assim Você não tem isso De abundante Você pode Ah Esse ponto aqui do mapa Vai virar um fast travel Você cria esse ponto E você pode viajar Até aí Mas esses recursos São limitados E você tem rotas Que você pode viajar De ox cart Que é basicamente Uma carruagem E você pode viajar De um ponto ao outro Eu vi uma informação Aqui que você pode Escolher dormir ali Ele meio que passa Mais rápido Mas você pode Inclusive durante A trajetória Do ox cart Você ser atacado No meio do caminho Então você vai Para Vai ter um combate Então a noite Principalmente Dizem que é mais perigoso Então você tem Toda essa questão De você ter que tomar cuidado De você viajar Você poder ser Pego ali Então assim Nada é muito fácil Ele tenta ser um pouco Realista nessa questão De exploração do mundo Você não pode Simplesmente Sair clicando em pontos E fast travel Desbloqueando fast travel Como a maioria Dos 99% De jogos de mundo aberto Né E o desenvolvedor Ele falou Que isso só se torna chato Quando o mundo aberto Do jogo é chato Então a proposta É realmente ter um mundo aberto Rico, legal E divertido De se explorar Que você não queira Ficar fazendo fast travels Lá Só andando de ponto A ao B Como a gente tem Muitos jogos de mundo aberto Hoje em dia Você anda de ponto A ao B Desbloqueia fast travel Você anda de um ponto A a C Onde já tá marcado No mapa Aquele ponto Que tu tem que ir Aqui parece Algo um pouco Mais dinâmico Ali Vamos torcer Porque tem tudo Para ser um mundo aberto Bem legal Mas é assim que funciona O mundo aberto E o fast travel Do jogo Até agora E por último Vamos falar das edições E preços das edições Que a gente tem Esse aqui é um jogo Que vai sair no dia 22 Para a nova geração Então a gente vai ter Apenas Xbox E PC Xbox Series No caso E PC E a gente tem duas edições A edição básica E a edição deluxe Do jogo A edição deluxe Do jogo Ela vem com um diferencial De que ela vem com Alguns itens Que vão te facilitar Um pouquinho no começo do jogo Como o Rift Crystal Você ganha 1500 lá Você ganha um kit De acampamento Por exemplo Alguns itenzinhos A mais ali Como um colar e tal E algumas armas iniciais Que você ganha Já ali começando o jogo Mais um anel Lembrando que É dito que esses itens A grande maioria deles A princípio Acho que deve ser Quase todos ali Eles devem ser obtidos Também depois no jogo Então é aquele clássico deluxe Que você ganha Alguns itenzinhos Alguns itens extras De antemão Antes de começar Mas que mais a frente Você vai conseguir Então é como se você Começasse um pouquinho Mais forte o jogo Com algumas coisinhas a mais Que na minha opinião Eu não acho que vale a pena Pagar mais caro na deluxe Porque nada absurdo Nada peitoinha Ainda bem que é o certo Mas se você acha que é legal E você quer começar com tudo Os bônus E etc Você pode optar pela deluxe E os requisitos Foram revelados Para o computador Não são requisitos Muito pesados Estão passando aí na tela Para vocês Vocês podem pausar E dar uma conferida Nos requisitos mínimos E nos requisitos Recomendados para rodar O Dragon's Dogma 2 Mas meus queridos Basicamente isso aqui Acho que isso aqui Foi tudo que eu precisava Falar para vocês Para vocês estarem preparadinhos E bem inteirados Quando o jogo sair Brabíssimo Estou bem animado Acho que para mim Vai ser um dos maiores Títulos do ano Tem tudo para ser Um baita de um RPG Assim como o primeiro Era muito bom E é isso Eu fico por aqui Espero que você gostou desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau tchau E tchau